Olá, está começando mais o Uniso Comunidade. No programa de hoje, vamos falar sobre o grupo de teatro Cártases. Para isso, estamos recebendo em nossos estúdios o diretor do grupo e professor do curso de arte e educação da Uniso, professor doutor Roberto Gil Camargo. Professor Roberto Gil Camargo, permite chamá-lo de Roberto Gil? Pode ser, pode chamar de Gil. De Gil, que a gente aqui habitualmente o conhece desta forma. Tudo bem com o senhor? Tudo bom. Vamos começar a falar um pouquinho, antes do grupo de teatro, da sua vida pregressa, da sua atividade no teatro em Sorocaba. Você que foi contemporâneo de Paulo Betti e Liane Jardini, quando começaram as suas atividades aqui na cidade. Como é que foi que tudo começou? Como é que foi que o teatro em Sorocaba começou? Você se envolveu com o teatro, profissionalmente você foi para a área da educação, e aí nomes deste grupo de teatro foram parar na televisão. Bom, quando eu comecei a trabalhar com essas pessoas que você citou aí, com o Paulo, Liane e tal, já existia uma tradição forte de teatro em Sorocaba. Alguns atores e diretores e tal já eram conhecidos, já faziam trabalhos muito bons, de destaque nacional. Teatro amador, é isso? É, na época a gente chamava de teatro amador. Esse termo hoje está assim meio esquecido, as pessoas estão se profissionalizando, existe uma exigência de DRT e tal, então esse termo ficou meio de lado. Mas naquela época, isso foi nos anos 60, já existiam bons trabalhos de teatro em Sorocaba, grupos fortes fazendo várias peças e apresentando em vários lugares, porque naquela época não tinha teatro, então era tudo improvisado. Agora, eu comecei na escola, comecei quando eu era estudante no Estadão, no antigo Estadão, e foi lá que eu conheci já algumas pessoas ligadas a teatro, a poesia, a literatura e tal. E a gente começou formando um grupo, do qual depois o Paulo Betti participou, e ali a gente começou a trabalhar, ensaiar e escrever textos. Agora, as peças eram apresentadas na própria escola, inclusive eu acho que o Estadão tinha um local adequado para isso, outras escolas também tinham, porém houve a criação de um espaço alternativo na Cidade Novo. Várias vezes, né? Tinha um espaço no Estrada, no clube, atrás, na parte de trás, eu cheguei a me apresentar lá também. Depois, nós fundamos o Teatro da Banda, nos anos 70. Quando eu falo nós, é eu, Celso Ribeiro, que é o Ribas e o Gil de Melo, né? Que faleceu há pouco tempo. E depois veio o Teatro Fantoche, né? Então, tudo está, assim, no início das coisas. Logo depois veio o Teatro Municipal no início dos anos 80, tá? E depois os outros espaços, o SESI, enfim. Você, professor Roberto Gil, é responsável também pela produção de livros de teatro. Você já escreveu três livros de teatro e, consequentemente, também produziu através... Vamos falar um pouco da sua titulação acadêmica. Através das suas pesquisas, você defendeu o mestrado e o doutorado. Conta um pouquinho para a gente sobre isso. É, a minha parte, assim, acadêmica, né? Vai mais na área de teatro mesmo, né? Eu publiquei esses livros que você falou. Estou com mais dois livros para sair este ano. Um já está quase, já é terminada a impressão. Deve sair... Do que se trata? Iluminação. Iluminação cênica. Os dois são de iluminação. E sai, então, um agora inédito, eu acho que até o final de semestre. E depois, um outro pela perspectiva no segundo semestre, que é uma retomada de um livro anterior, que eu refiz e atualizei e tal, né? Então, até o final do ano, saem dois livros de iluminação inéditos em língua portuguesa. Eu digo em língua portuguesa porque a maioria dos livros de iluminação é tudo em inglês, né? Então, tem muito pouca coisa em português. E é isso, quer dizer, eu vou levando, assim, as duas coisas ao mesmo tempo, tanto a prática quanto a teoria, né? A sua titulação é em português? A minha titulação, a formação é letras, depois eu fiz linguística no mestrado e fiz semiótica no doutorado. Agora, tanto a minha defesa de tese de mestrado foi voltada para o aparelho fonador, né? Até, até troquei para falar, o aparelho fonador, que é linguística e com a utilização dos sons da voz humana no teatro. E em semiótica foi em iluminação cênica também para dança e teatro. Você fez na Unicamp? Na PUC. Na PUC. Agora, você também tem uma família que é da área, a sua esposa, a sua filha também vivem esse cotidiano das artes, não é? É, em casa, todo mundo ligado em arte. O Ramon, músico, a Andréia trabalha com dança e teatro e a Janice com música e dança também, né? Então, a gente lá disputa o espaço interno da casa para ensaio, os horários, o cronograma, se discute isso na mesa, no almoço, no jantar, um respeita o outro, todo mundo se dá bem, está tudo mais ou menos na mesma linha. Então, graças a Deus, isso dá tudo certinho, não existe nenhuma oposição, né? E cada um escolhe o que quer fazer, mas de uma forma mais ou menos harmonizada. Agora, como é que é trabalhar a teoria e a prática? E como é que é trazer essa experiência sua, do cotidiano, de quem fez a teoria, a prática e a teoria e depois hoje é professor? Como é que você hoje consegue transmitir isso para os seus alunos? É fácil, né? Ou é difícil? A pergunta ou a resposta? Não, claro que eu trabalho, a minha escrita vem depois da prática, né? O método é esse, né? Vem primeiro a experiência e depois eu fui... Em um determinado momento eu resolvi dar uma parada com tudo que eu fazia na prática, falei, vou botar isso no papel, vou ver como é que funciona, vou escarafunchar para poder entender melhor. E eu escolhi a iluminação porque, não sei, acho que eu gostava mais, curtia mais e, de fato, é um campo que as pessoas que trabalham com isso sabem, né? Ela é envereda pela plasticidade, pelo visual, pela arquitetura, pela cenografia, pelo figurino, por tudo, enfim, né? Então, através da luz eu fiquei conhecendo uma porção de outras coisas do teatro. E a relação que eu tenho docente, no caso de dar aula ao curso de teatro, claro que eu passo um pouco da minha pesquisa, do que eu vou investigando e tal, mas isso ocupa um capítulo, onde o restante é aquela visão mais tradicional, né? Do que a gente já viu, já sabe ou que vai conhecendo juntamente com os alunos através de textos e leituras e tal. Agora, com relação ao passado, professor Gil, quando você começou a fazer o teatro, consequentemente, esse movimento estava forte em Sorocaba, vários nomes acabavam aparecendo e depois até para o cenário nacional. Por que era forte o teatro? Tem um motivo? Era um teatro de contestação por questão de que estávamos vivendo a época da ditadura? Era um teatro por diversão, como opção de lazer para uma cidade pequena como Sorocaba, naquela época, nos anos 60? O que era este teatro? Olha, eu... E quem eram esses nomes, por exemplo, do teatro? Bom, nós tínhamos Afonso Gentil, Eu Vira Gentil, Werner Rothschild, Agúcia Rothschild, Pedro Salomão José, Fontana, Júlia Miranda, Neuza Faro, Paulo Bete, Eliane, que era uma turma pesada mesmo, e que depois fez muitas coisas, ainda faz, né? A maior parte deles. Eu acho assim, que era muita paixão, muita paixão, muita abnegação, as pessoas se dedicavam muito, era amador, como você disse, né? Ninguém fazia por dinheiro, ninguém fazia profissionalmente, as pessoas faziam porque gostavam, se dedicavam bastante, e enfim. O teatro mudou muito, hoje você só tem lei de incentivo e peça como resultado da lei de incentivo. Se você não tem lei de incentivo, torna mais difícil as coisas, fica difícil para os grupos produzirem. A vida está mais difícil, todo mundo precisa trabalhar, precisa ganhar pão, então, ter o ganha-pão, e parar tudo isso para ensaiar uma peça de teatro fica muito difícil. Então, se não tiver um auxílio mesmo, uma subvenção, não é possível. Agora, naquela época, não que as coisas fossem mais fáceis, que o Brasil fosse mais rico, não, eu acho que a dificuldade era a mesma, mas as pessoas arranjavam uma horinha para se dedicar, né? E faziam trabalhos muito bons, bem, tecnicamente bem feitos, com muito rigor. Mas era o quê? Então, mas era teatro de contestação, era um teatro de humor, era um teatro de discussão teórica, de filosofia? O que era? O que eram as peças apresentadas? Tinha a parte da diversão, tinha a parte do entretenimento, mas era muito forte a parte política, sim. Eram peças políticas, se você pegar a peça mais importante que foi a montada de Sorocaba, que é Júlio César, Júlio César é a grande metáfora do poder, né? Quer dizer, uma luta para tentar derrubar o líder, né? É uma peça de Shakespeare, e que fala sobre a opressão, sobre tudo aquilo que a gente estava vivendo na ditadura. E essas discussões aconteciam? Era claro, os atores sabiam disso? Sabia, não havia uma discussão, eu acho que não havia uma discussão muito clara, mas a gente ia sempre para os textos que fossem textos de, que tivesse pelo menos uma leitura metafórica do que estava acontecendo. E a gente não discutia muito porque, no teatro, porque isso se discutia na vida. Então, automaticamente, se levava para o teatro esse pensamento, né? E acabava escolhendo peças que tinham, mesmo que fossem da dramaturgia clássica e tal, brasileira ou não, eram peças que tinham um cunho mais político, que além de divertir, também traziam alguma informação a respeito do que a gente estava vivendo. Esse momento passou e foi uma coisa que mudou no país inteiro, né? Quer dizer, a partir dos anos 70, 80, os teatros de grupo, os grupos começam a desaparecer e começa a entrar a produção, a produção independente. Então, chama um, chama outro, chama outro, chama outro, forma, faz um espetáculo, dissolve tudo, depois forma outro e tal. Ainda existem alguns grupos, principalmente fora de São Paulo, né? Vamos dizer assim, mas ainda é muito, gira muito em torno de verba, em torno de produção e não em cima daquela coisa agregada de um grupo que se reúne, que tem um pensamento filosófico, ideológico e que a partir dali não para de produzir, fica durante um grande tempo fazendo coisas. Agora, você atuava, você fazia parte técnica nesta época que você começou? Eu fiz umas duas peças só, foi um desastre como ator, né? Não gostei da experiência, esqueci o texto na hora, inventei tudo, não era minha praia. Aí eu me dediquei mais à direção e escrever textos e tal, né? Então, fiquei mais nessa área aí, fazendo iluminação também, já desde o começo. Então, a produção mesmo ficou em cima disso daí, não de atuação. A atuação abriu espaço para outros atores, trabalhei com muitos atores, acho que mais de, sei lá, acho que mais de 1.500, 2.000 atores passaram por esses grupos que eu estive presente nesses anos todos. E para São Paulo, para o Rio de Janeiro, onde a coisa fervia mais, você teve essa oportunidade ou gostava de permanecer em Sorocaba, queria permanecer em Sorocaba? É, eu sempre permaneci aqui, estive fora um tempo, estive morando fora, mas assim, a minha produção, por incrível que pareça, é mais conhecida lá fora do que aqui. Através dos meus livros e através da própria produção em todos esses anos, porque eu fui em festivais muito importantes, fui participando de festivais importantes, não só como diretor, mas como júri, como membro convidado, pesquisador para comentar os espetáculos e tal. E fui fazendo muitos amigos nesse tempo todo, né? E as pessoas conhecem o trabalho e são pessoas da minha geração que estão por aí, infiltrados por secretarias de cultura, por fundações culturais, grupos de teatro, inclusive no meio profissional. E depois com os meus livros, eu consegui uma projeção silenciosa, porque eu nem sei onde estão, mas eu vivo entrando em sites e vendo pessoas me procurando ou querendo saber dos meus livros para fazer referência em teto, tem um monte de dissertação que consta. Então, eu nem sei dizer para você como é que as coisas acontecem. A minha carreira sempre esteve voltada para Sorocaba, mas eu acho que os frutos estão vindo agora, porque não para de aparecer gente criando livro e mandando e-mail e onde é que tem, está esgotado e tal. Então, isso eu acho muito legal, que é uma espécie de resultado daquilo que você fez, né? E que acho bom porque eu escrevo para as pessoas que estão vindo, que estão começando, para as novas gerações aí que vão se formando para o teatro e tal. O diretor de teatro, o professor Daunizo Roberto Gil Camargo, ele é responsável pelo grupo Cartazes. Vamos assistir um pedacinho de um espetáculo e daqui a pouco a gente comenta sobre ele. Quam ter in, que é a coisa vira-se, letra! Oi, oi. Oi, oi. Olha! Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos com o professor Roberto Gil Camargo falando de teatro aqui no programa Uniso Comunidade. Estamos de volta com o Uniso Comunidade. No programa de hoje, falando sobre o grupo de teatro Cártases. Para isso, vamos receber em nossos estúdios o diretor do grupo e também professor do curso de Arte e Educação da Universidade de Sorocaba, o professor doutor Roberto Gil Camargo. Professor Gil, e o grupo de teatro Cártases? Quando é que ele surge e o que significa Cátarsis? Então, o Cátarsis surgiu no início dos anos 90. Foi isso. De 89 para 90, por aí, eu não estava na Uniso nessa época, mas o grupo foi formado pelo professor Roberto Samuel e pela professora Sônia Schebel, que, se não me engano, era diretora na época da Uniso e da Faculdade de Filosofia. E foram os grandes incentivadores. Depois, o professor Aldo também abraçou a ideia. A Uniso agora, recentemente, também reabraçou com a nova reitoria. E a gente está aí, né? O grupo está com mais de 20 anos de vida. Eu estou desde 1995, que eu dirijo o grupo. Nós nos reunimos todas as semanas, todos os finais de semana. Fazemos seminários, workshops, montagens, participamos de festival, enfim. Agora, o nome Cátarsis se refere à tragédia grega, né? Cátarsis significa, assim, purificação, vamos dizer, né? Então, você tem um momento no teatro, no final da tragédia grega, que, pelas resoluções dadas, as narrativas, as histórias, acontece a purificação. Ou seja, o público sai satisfeito porque foi solucionado o problema e não aquilo que o público sai e leva o problema para casa. Então, a Cátarsis seria esse estado de purificação, de resolução. O teatro propõe uma cena, uma história, né? Cheia de problemas para serem resolvidos e ele mesmo resolve de modo que o público presencie uma coisa, mas não leva o problema. Pode discutir o problema depois, mas sente que as coisas são resolvidas ali. Quem são os culpados pagam pelos pecados, enfim. Aquelas coisas que a gente está acostumado a ver em cinema e tal. Quer dizer, a Cátarsis nem sempre acontece, nem em telenovela, nem em cinema. Mas, então, eu acho que eles pegaram esse termo, porque foi um termo muito importante dentro da estrutura da tragédia grega, e colocaram como nome do grupo de teatro. Tem um grupo, se não me engano, com esse nome também, só que é Cátarsis, é portuguesado, com C. O nosso é Cátarsis, que foi colocado em grego mesmo, por isso que pronuncia Cátarsis, que é para o paroxito. Agora, com relação a esse grupo de teatro, qual é o estilo das peças que são apresentadas? Inclusive, nós vamos apresentar, mostrar ainda no programa de hoje, mais trechos de outras peças que foram premiadas e foram destaques até fora de Sorocaba e, consequentemente, valorizadas em todo o país. Mas, qual é o estilo? Da onde que surge o texto? É um texto de produção coletiva? Você tem a proposta de um texto que já é consagrado? Ou é uma produção sua para o grupo? Depende do que para esse texto acontecer. Inclusive, os nomes são os mais hilários possíveis dessas peças. Olha, no primeiro momento que eu fiquei no grupo, nos primeiros anos, eu trabalhava com textos meus, que eram textos bem lineares, que tinham uma historinha de começo, meio e fim, cenas e tal. Ou então, eu trabalhava com clássicos. A gente montou uma peça de Tennessee Williams, depois montamos o bonde chamado Desejo, Júlio César, Casa de Bernardo Alba, que são clássicos. E, depois desse momento, a partir de 2005, portanto, há seis, sete anos atrás, nós abrimos mão de fazer peça de repertório, quer dizer, peça pronta, que tem um autor que é consagrada e tal, para fazermos experiência. Então, é experiência. O que é experiência? É brincar de fazer teatro? Não. Muito pelo contrário, é estudar para ver se descobre novas formas de comunicação mais antenadas, mais conectadas com o mundo de hoje, e não ficar fazendo peça de repertório, porque não é um grupo profissional que cobra bilheteria, que vive daquilo e tal. Embora haja profissionais dentro do grupo, eles também atuam em outras áreas, como na própria docência, que é o meu caso e é o caso de outros atores. Mas o objetivo ali é investigar a linguagem cênica, investigar novas possibilidades de comunicação, levando em consideração esse mundo hipertextual que a gente vive, essas tecnologias que a gente está presenciando, e que o teatro precisa mudar os seus focos de narração, o seu modo de encarar a problemática do mundo, os problemas e tudo mais. E uma tônica também que eu acho importante no nosso grupo, é que eu, particularmente, não gosto de trabalhar com violência, não gosto de trabalhar com coisas negativas, com energia ruim, essas coisas. Eu gosto de trabalhar com a fantasia, eu gosto de trabalhar com o encanto, com aquela coisa que o público saia, sabe? Não gosto muito do realismo, estou travando uma luta enorme contra esse negócio de realismo, de pegar o que está no jornalismo e botar no palco ou no cinema. Eu gosto de que a arte seja uma criação, uma invenção, e aí que a gente está investigando esses processos de invenção. Então, acredito que isso é irreversível no grupo. Enquanto eu estiver lá, eu vou dar este direcionamento para que a arte seja, antes de mais nada, invenção. Depois ela pode ser o que for, pode ser ideologia, pode ser forma, pode ser tecnologia, enfim. Mas, em princípio, eu bato sempre nesse martelo. Tem que ser invenção. Vamos inventar o movimento, inventar a voz, inventar o ator, inventar a imagem, inventar tudo. E a partir dessa invenção, acredito que possa sair alguma coisa autêntica, que é o que nós buscamos. E esse elenco, professor? Como é que ele é formado? Olha, a gente tem atores de 10 anos no grupo, geralmente eles têm 4, 5 anos no mínimo. Então, eles vão se formando com a gente lá. E a formação não é só comigo, é a formação entre nós, nós trocamos informações. Tem gente que está fazendo mestrado, doutorado, são professores, gente formada aqui na Uniso, em teatro. Então, a gente troca muito e traz muitas informações para poder aprender. Porque para você desenvolver um trabalho que tenha maior alcance, que tenha maior profundidade, é preciso estar sempre investigando novos estudos, novos textos e ver outros espetáculos. Então, esse elenco que trabalha ali, ele não pode sair, porque não é que ele seja insubstituível, é que ele já tem um quilômetro rodado nessa linha, que não dá para você abrir teste e pegar um ator novo. Você vai ter que voltar atrás, preparar esse ator tudo de novo para ele entender o que é para fazer. Porque o ator só técnico, voltado para repertório, para nós, ele para no palco e fala, o que eu faço? Porque não existe texto. O nosso texto é produzido junto com a cena. Entra uma música, entra uma luz, pega-se um figurino que está ali, precisa de uma frase, e essa frase não pode ser em português, tem que ser em alemão, em inglês, em francês, em espanhol, em italiano. Todos esses desafios a gente propõe lá. Aí corre-se no Google, corre-se em dicionário, procura como é que é em italiano, como é que é em espanhol, e o texto sai. Então, eu lancei esse desafio, vamos produzir do nada e vamos inventar. Não vamos trazer nada pronto de casa, nem da biblioteca, a não ser os estudos, porque se a gente propõe trabalhar com a invenção, sempre vai haver um resquício de lembrança, um resquício de memória, de informações pré-existentes, mas a margem é muito pequena, porque nós vamos priorizar o momento e o que se pode extrair daquele momento. É um modo de se fazer. Tem milhares de modos de fazer. Então, esse é um modo que a gente desenvolve e que gera esses trabalhos que a gente tem apresentado. E essa preparação do grupo, a preparação corporal do grupo, como é que ela é produzida, como é que ela é feita? Pois é, quem faz é a Andréia, né? A Andréia Nu, que... Sua filha. É. A Andréia terminou já o mestrado, não é? Ela está terminando o doutorado. Doutorado. Ela esteve agora na Paris 8, fazendo as complementações lá, e ela termina este ano. E ela traz para a gente informações da dança, que são importantes. O nosso trabalho vem sendo apontado, desenvolvido, analisado por alguns críticos, como um entroncamento entre teatro e dança. Então, é bem isso. Tem que ser um entroncamento mesmo, porque tem duas pessoas fortes da dança ali, que é a Janice e ela, né? Então, essa contribuição é muito importante para nós. Teatro é movimento, é corpo. Então, você precisa que o ator fale, mas que ele se movimente. E, enfim, a participação delas, assim, nessa área, é fundamental, é o que mais distingue o grupo. Em todos os lugares que a gente vai, os caras falam, nossa, como é que esse corpo é feito, como é que vocês constroem isso, né? Enfim, vem daí, vem dessa linguagem de teatro e dança, porque o teatro e dança, eles são artes que não se dão muito bem. Sabe, são áreas, não é que não se dão bem, são separadas, é difícil haver esse diálogo, né? E eu, graças a Deus, sempre tive esse diálogo, né? Estou com a Janice há mais de 30 anos, então, a gente, é fácil fazer essa fusão, desde quando a gente viu Pina Bausch e desde os primeiros momentos em que se criou a palavra teatro-dança, que foi Pina Bausch que lançou, né? A gente já vem questionando essa fusão de duas artes, não como artes colocadas justa posta da mente, mas integradas, aglutinadas ali. E é uma dificuldade realmente se descobrir como é que funciona essa interface, esse entroncamento de linguagens. Agora, como é que é a crítica do público e a crítica dos especialistas? Dos especialistas é ótima, melhor impossível. Todo mundo gosta, fala muito bem, adora falar, Ah, vocês fizeram isso mesmo, tem que ser assim, papapá. Eles entendem o que a gente está fazendo. Agora, do público, eu não sei. Tem gente que gosta, fala, nunca vi isso, nunca vi coisa igual e não sei o quê. E tem gente que acha que não gosta, eu não sei, porque não é um teatro feito com o olhar de fora, feito como mercadoria, entendeu? Como objeto a ser vendido. Para nós não interessa se o público vai gostar disso ou não vai gostar daquilo. Para nós não interessa o que nós estamos fazendo. O público, claro que ele é importantíssimo, mas nós fazemos da melhor maneira possível, sem levar em conta ele, justamente para ele. Porque a gente pressupor que o público gosta disso, que o público é muito autoritário e às vezes não bate com a vontade. A gente nunca sabe qual vai ser a resposta do público. Então, nós não esperamos a resposta do público. A gente espera fazer um trabalho legal e tal. Se as pessoas forem, nós vamos fazer com o maior prazer para que elas vejam. Mas, inclusive, eu fui no festival e comentei isso. Eu falei, ó, é difícil do público entrar nesse tipo de linguagem. E o júri discordou, falou de jeito nenhum. Isso daí é para criança e é para velho, é para todas as idades. Porque é uma linguagem universal, mas é falado em russo, em alemão, em francês e não sei o quê. Não importa. Essa língua é que eles entendem. Porque nós estamos querendo justamente focalizar essa língua que está no computador, que está no mundo de hoje, que é uma multiplicidade de idiomas. Você vai na televisão, passando aqueles canais, você vê tudo quanto é gente tarada do Japão, dos Estados Unidos, não sei o quê. Então, já não é novidade para nós ouvirmos essa língua, esse conjunto de línguas, essas vozes todas. E quanto mais vozes você coloca, você consegue ampliar, fazer uma coisa mais intercultural, com sons diferentes e tal. E se nós procuramos a invenção, nós temos que recorrer a tudo aquilo que possa nos desautomatizar e propor uma leitura menos motivada, menos realista, vamos dizer assim, e mais criativa, que o cara busque, 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 busque. É um buscar. Ou seja, a gente trabalha com a percepção. A gente quer mexer no modo de perceber o teatro. Não aquela leitura passiva que eu fico vendo a história, mas aquela leitura que o cara questiona. Isso não cansa. Mexer com a inteligência, eu acho que não cansa, eu acho que é até bom. Mexe com a percepção, com a capacidade de ver e tal. Agora, se tem gente que acha que é cansativo, que dá muito trabalho ver tudo aquilo, que eu queria uma historinha contada e tal, aí é preferível o cinema ou a televisão, que faz conto melhor. Agora, qual peça que recebeu mais prêmios ou a peça que você destacou mais nesse tempo todo que o senhor está trabalhando? No caso, às vezes eu acho que foi bom de chamar desejo, que foi muito bem, foi muito elogiado, foi uma montagem convencional que a gente fez, a última delas. E, recentemente, o Astros Patas e Bananas, que conseguiu o prêmio da CPT, a gente conseguiu várias críticas muito boas, que os caras escreveram, que a gente tem isso documentado, para nós abrir o caminho. Conseguimos uma temporada no TUSP, que é difícil de conseguir. Quando a gente ganhou o CPT, que é a Cooperativa Paulista de Teatro, nós conseguimos passar na frente do Lume, que é um grupo que a gente adora, que é um dos grupos mais importantes da Unicamp, um grupo de experiência mais importante do Brasil. E isso, para nós, foi um susto. Ligaram para mim, de repente, e falaram você vem na entrega do prêmio. Falei, que prêmio é esse? É um prêmio que vai ter aqui e tal, tal. Eu não pude ir, que era a recepção dos calouros da universidade, eu tive que ficar. E aí eu mandei gente do grupo, eles foram lá e o grupo ganhou. Para nós, abriu novas possibilidades de diálogo, já havia o convite para apresentar em São Paulo, então isso é muito importante, importante para a Uniso. Porque a gente não fica só fazendo aqui, a gente faz um trabalho aqui e leva como a gente produz pesquisa aqui, a gente escreve aqui, recebe o seu sustento por aqui, pelas aulas que dá, mas leva as pesquisas para os congressos do mundo inteiro. Então é isso que eu gostaria de fazer com o teatro também, você fazer a pesquisa e depois você levar e poder dialogar com o que está se fazendo lá fora. Agora, professor Gil, vamos assistir mais um pedaço de uma dessas peças? Qual delas? Podemos ver o bondo chamado de desejo, que é uma peça que ganhou o mapa cultural paulista, ficou em segundo lugar no Estado e acho que é muito marcante dentro da última etapa de teatro e repertório que a gente fazia no cáteres. Está certo, vamos assistir então. E descobri que senhorita de Boá recolhia homens estranhos num hotel chamado Flaminho. Tarântula negra era o meu hotel. Era para lá que eu carregava as minhas vítimas. Depois que o Alonso morreu, o que a coisa capaz de encher o meu coração vazio era ter intimidade nos estrelos. Mentira, mentira, mentira! Por dentro e por fora, tudo mentira! Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já falando com o professor Roberto Gil Camargo. Não saia daí! Estamos de volta com o Niso Comunidade. No programa de hoje, estamos falando sobre o grupo de teatro Cártases. Para isso, estamos recebendo em nossos estúdios o diretor do grupo e também o professor da Uniso, o professor doutor Roberto Gil Camargo. Roberto Gil, vamos assistir agora, logo no começo desse bloco, mais uma apresentação. Você sugere uma que foi a premiada, é isso? É, eu acho que é Aves, Ovos e Parafusos, que a gente ganhou o primeiro lugar no Festival Nacional de Teatro Universitário de Blumenau, Santa Catarina. Vários prêmios e tal. Então, foi a primeira peça mais premiada do Cártases, nessa nova fase de teatro mais experimental. E esse nome vem de onde? Esse nome foi sugerido pelo Ademir Feliziano, que fazia parte da montagem na época, e um rapaz muito talentuoso, um ator que todos conhecem e tal. E foi ele que sugeriu. Eu não sei se ele sugeriu as três palavras, começou a sugerir, depois acrescentaram as outras, e eu achei interessante. Todo mundo achou, vamos colocar esse nome, Aves, Ovos e Parafusos. E a partir daí, essa peça abriu a trilogia, e com essa trilogia, todas as peças da trilogia têm três substantivos. Água, luz, clorofila, astros, patas, banana, parafuso, ave, enfim. Então vamos lá, acompanhe mais um trecho dessa peça premiada. Lindíssima, personal. 10 euros. 10 euros? 10 euros? Não, 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 não. 35 euros. Oh, que é a explotação, hein? J'ai vou para... 3 euros. Oh, oh, oh. Plie. Plie. 1, j'ai vou para... 10 euros. Oh, oh, oh. Plie. Plie. 1, j'ai vou para... 4 euros, 10 euros. 4 euros, 10 euros. Oh, oh. T'accord. Merci. Oh, oh. La poléon va a ver si solta. Agora, professora, acabamos de assistir Aves, Ovos e Parafusos. Elas fazem parte de uma verdadeira saga? Uma sequência? É uma trilogia. Trilogia. Trilogia sobre teatralidade. Quer dizer, sobre o ato de fazer teatro, né? Então, a primeira, que é essa, Aves, Ovos e Parafusos, focaliza a relação do homem com a máquina, com a tecnologia, né? Então, tem um passarinho que quer voar, né? Mas ele se transforma num robô. Então, a ânsia de liberdade existe, né? Sempre no homem. Essa seria a verdade, assim, mais filosófica e tal. E depois dessa daí veio uma outra, que era água, luz e clorofila, onde a preocupação passa a ser o tema, né? Passa a ser a ecologia, né? E, mais recentemente, astros, patas e bananas, que nós trabalhamos com a cultura e com a noção do tempo, de universo, do que está lá em cima, lá no alto. Então, formou essa trilogia da teatralidade, que a gente chama. E para esse tema, o que o senhor está preparando? Nós estamos ensaiando um trabalho novo, que ainda não tem um título definido, mas faz parte de um projeto que a gente está fazendo, chamado As Quatro Estações, que é uma metáfora da vida, né? Inclusive, nós estamos lançando agora, já fizemos um seminário, um seminário de teatro contemporâneo no mês passado, reunindo várias pessoas de teatro, alunos, estudantes e tal. E, agora, em maio, nós teremos quatro workshops também sobre esse projeto. Então, tem aulas de teatro, depois a gente vai poder divulgar quando já tiver mais definidas as pautas e tal. Mais um workshop sobre a infância, que seria a primavera, né? Depois, o verão, que seria um workshop só para adolescentes e jovens. O outono, só para adultos. E o inverno, que seria para terceira idade. Então, o projeto é sobre o tempo e a evolução na vida e tal. A peça vai girar sobre isso também. Falando em novos talentos ou a possibilidade, o Cartas, às vezes, ele tem um perfil, que o senhor falou, mas, por outro lado, o senhor está dando oportunidade desses workshops. De repente, desperta no workshop alguém que já dá para puxar para o elenco? Acho meio difícil. Acho um pouco difícil. Porque, como eu falei para você, o trabalho que a gente faz lá, nós temos quatro horas de ensaio, vai, num sábado. Duas horas quase é copo. Então, esses atores que vêm há cinco anos, eles têm muitas horas já, mas só de trabalho corporal. Independente disso, então, qual é a oportunidade? Porque o senhor trabalhou até com o teatro na terceira idade. Como é que foi essa experiência? Vamos falar do teatro na terceira idade. Como é que foi a experiência? Então, o teatro na terceira idade vai indo super bem. Nossa, está assim, bombando. Eles não param de pesquisar, de estudar. Está me surpreendendo. Aí o senhor trabalha com outro perfil. É quase o mesmo perfil. Quase o mesmo perfil. A gente só não tem a mão do pessoal da dança, no caso da Janice e da Andréa, que só tem eu ali. Mas o método, o processo de criação é o mesmo. De repente, para tudo, um vai para o computador, outro vai para a música, outro já não sei o quê, para figurino, para fazer a cena. Então, o texto também é produzido na hora. Então, o método é praticamente o mesmo, só que é um pouco mais lento, porque a gente só faz o ensaio por semana, dentro do horário de aula e tal. Mas segue a linha do cáteres mesmo, do universitário. Agora, vamos falar do curso do teatro, arte e educação, que o senhor é professor hoje. Nesse curso, para ficar claro até para o telespectador, ele não forma atores, não é o objetivo. É formar professores de arte e educação, e a Uniso tem várias modalidades. Tem música, tem artes visuais, tem a dança, e tem também o teatro. É isso? É isso, exatamente. Agora, como é que é trabalhar no curso de arte e educação, teatro, que o senhor hoje é responsável? Esse pessoal vem do teatro, ou esse pessoal vem com o objetivo de ser professor de teatro? As duas coisas. As duas coisas. Tem aqueles que vêm, no primeiro momento, eles esperam encontrar uma escola de formação de atores, e aqueles que vêm procurando mesmo um conhecimento maior, uma prática para poder aplicar em sala de aula. Mas, à medida que o curso vai se desenvolvendo, eles vão entendendo qual é o sentido, não necessariamente que a gente quer impor, mas que é o sentido que está aí no modelo do MEC e das escolas de ensino fundamental e médio, que pede um ensino da arte, que possa servir na sala de aula para os alunos desenvolverem sua potencialidade e tal, e que também possa servir para veicular informações através do teatro, por meio do teatro, veicular informações de ciências, de história, de português ou da própria arte. Então, não é uma coisa voltada especificamente para a formação de artista. E como é que o senhor está vendo o resultado disso? Na prática, a repercussão disso nas escolas, está se retomando essa produção independente de teatro, esse teatro amador, mas esse teatro lá na escola do bairro, na escola, e eventualmente despertando para vocações profissionais? É, eu estou sabendo de vários alunos, ex-alunos nossos, que já estão nas escolas que eles estão dando aula, estão fazendo até festival de teatro já, na escola, já com as classes e tal, para, numa época do ano, eles lançarem todos os trabalhos ali. E, nossa, são vários. De modo que a gente vai assistir nos próximos anos aí, acredito que, pelo menos aqui na nossa região, trabalhos interessantes e novos talentos que vão surgir, que, inclusive, poderão retornar, retornar não, vir para a universidade, para desenvolver melhor esse lado artístico. É a porta de entrada, professor Roberto Gil, para quem começa a fazer teatro na escola, o menino, a menina, eventualmente chegar para a televisão e para o cinema? É porque a escola é fora a família, o bairro, essa molecada é na escola que eles podem mostrar. E há, inclusive, hoje, orientações da Secretaria de Educação do Estado de fazer com que os alunos sejam mais protagonistas na sala de aula, que eles produzam informações, que podem ser informações artísticas. Então, o rap, história em quadrinhos, teatro, imagem, fotografia, desenho, enfim, todo tipo de expressão artística, música, expressão artística, possa ser utilizada para os alunos e que se promovam apresentações, se promovam festivais, performances, na sala de aula ou em algum lugar do quarto, em algum momento da aula, para que eles possam colocar para fora essa quantidade de coisas que eles têm. Porque eles veem muito. Nós vivemos um mundo de tela. Antes era só televisão, 24 horas. Agora precisava de mais 24 para o computador. E de modo que a imagem é muito forte. E eles precisam dessa tela. Eles precisam voltar, ir para a tela, de alguma maneira. Eles precisam estar em destaque para eles mostrarem, darem o feedback daquilo que eles recebem. Então a necessidade de se expor, necessidade de opinar, de dialogar, de estar presente é muito forte. E as orientações da secretaria são muito claras nesse sentido, de propiciar um momento de abertura para o aluno poder se manifestar e se comunicar. Agora, essa dica, então, para quem quiser entrar na área, começar com o teatro da escola. Existem grupos, escolas de teatro em Sorocaba que são importantes, que são respeitáveis e respeitadas, aliás, e que pode ser também essa porta de uma eventual carreira profissional? Claro, tem várias escolas. Tem da Fundec, com o Mário Péssico, tem a do Teatro do SESI. Tem até outras que eu não me lembro agora, a Gana de Otelo, que também sempre faz oficinas e tal. Então, além da Uniso, tem esses cursos livres de teatro que dão uma formação, que tem gente lá do ramo, do meio, que está cuidando e tal. Olha, a arte é muito importante para o mundo de hoje, principalmente para o mundo de hoje, que as pessoas precisam se comunicar, precisam estar informadas, precisam se colocar, se adiantar, elas não podem ficar tímidas, fechadinhas no mundo delas. Então, eu acho que a arte propicia esta forma de comunicação. A maior parte dos artistas que eu conheço é formada por pessoas tímidas, pessoas que têm dificuldade até de se colocar. Por incrível que pareça, você pensa, nossa, não, Desi Gonçalves era uma pessoa séria, uma pessoa não tímida, vamos dizer assim, mas muito fechada naquela... Sabe, não era aquilo tudo que a gente pensa que fica gritando e fazendo piada o tempo todo. Então, o artista, ele precisa se comunicar, e ele se comunica através da arte. E tem muitas pessoas que só encontram na arte a forma de comunicação. Muitas, muitos jovens e tal. Então, eu acho que realmente essas escolas são uma porta de acesso a essa... Essa é a área. É. Professor, quem quiser falar mais sobre teatro, conversar com o senhor sobre o teatro, a arte e educação, conhecer um pouco mais do trabalho, o senhor poderia disponibilizar um e-mail de contato? Eu acho que pode ser pelo próprio da Uniso, né? Roberto.camago.uniso.br Tá certo. Professor Roberto Gil, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Sucesso e sempre o uso desse espaço para divulgar as suas ações. Obrigado. O programa Uniso Comunidade termina aqui. Se você tem alguma sugestão para o programa, envie para unisocomunidade.com.br Agradecemos a sua audiência e até o próximo programa. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho